Corê, corê, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim aqui falar sobre a tão pedida supremacia quântica que vocês me mandaram vários links aí e falaram Ai, Bibi, comenta, comenta, comenta. Por que eu não comentei antes? Porque eu estava esperando desenrolar da história entre o quê? A IBM e a Google, porque deu treta. Não chegamos ao consenso de que a Google realmente atingiu a supremacia quântica. Já existem muitos questionamentos envolvendo essa afirmação e esse paper publicado pela Google. Já existem grupos trabalhando para tentar mostrar que a Google está errada. E nesse vídeo a gente vai ficar sabendo de tudo isso. Então vamos lá. Se tu não sabe nada do que está acontecendo, se tu não sabe supremacia quântica, quântica, computador, IBM, Google, o que essa guria está falando? Ela está maluca. O que a Bibi veio aqui falar para mim hoje? Então vamos lá. Saiu a semana passada, duas semanas atrás, um paper na Nature. Nature, gente, é uma das melhores revistas científicas. Saiu um paper, um artigo científico publicado pela Google, onde eles alegam ter chegado na supremacia quântica. Então vamos por partes. O que é a supremacia quântica? O que quer dizer essa expressão? Ela não quer dizer mais nada além de que quando um computador quântico realiza uma tarefa que um computador tradicional não consegue realizar, um computador clássico. Um computador quântico é melhor que um computador clássico? Não, eles são diferentes, eles servem para propósitos diferentes. Então não venham com o clássico é o melhor que o quântico, etc., porque não, são coisas diferentes, servem para propósitos diferentes. Então a supremacia quântica é isso, é quando um computador quântico realiza uma tarefa que o clássico não consegue. Isso foi o que a Google disse que fez. Como eles falaram que fizeram isso? Eles fizeram um problema lá, o problema que eles fizeram foi o computador gere uma série de números aleatórios. Esse é o problema dele. É um problema inútil? É. Mas o que a gente analisa aqui não é o resultado, e sim como nós chegamos no resultado, tá? Isso é o trabalho mesmo, é como chegar nessa sequência de números aleatórios. O computador da Google, segundo eles, demorou cerca de três minutos para realizar todos os cálculos, processos e chegar nesse número aleatório. Eles alegam que um computador clássico demoraria 10 mil anos para realizar o mesmo problema. Então, por causa disso, como o computador quântico levou três minutos e o clássico levaria 10 mil anos, segundo as estimativas deles, eles alcançaram a supremacia quântica. Quem fez isso, primeiro, foi uma coisa em conjunto. Foi o Google, que chegou à supremacia quântica, o Google, junto com a NASA, e junto com a Universidade Americana de Oak Bridge, o Laboratório Nacional de Oak Bridge. Então, eles chegaram nessa resposta. O que que os pesquisadores falaram? Que muitos grupos tentaram, mas eles foram os primeiros a atingir isso usando o processador Psychomore, que é o processador lá da Google. Qual foi o computador clássico que eles usaram para simular o problema deles? Foi um computador da IBM, o Summit, um processador, acho, da IBM, o Summit. Eles também usaram, gente, os clusters de Yulir, que é uma cidade lá na Alemanha, que eles são muito famosos por ter uns clusters muito bons, porque na física a gente sabe que os clusters de Yulir são muito bons. Então, eles também usaram os clusters da Alemanha, só que aí o que aconteceu? Eles usaram esse processador da IBM, o Summit, e o que que a IBM falou? Que não demoraria 10 mil anos, que eles demorariam 2.5 dias. Então, vamos entender todo o processo até chegar na IBM. Vamos primeiro falar quem foi a primeira pessoa que comentou sobre computadores quânticos. Foi o Richard Feynman, um físico Nobel, lá nos anos 80. Ele disse que os computadores quânticos seriam os melhores para simular os processos que acontecem, os fenômenos que acontecem na natureza. E aí, um outro termo que eu quero comentar para vocês é o supremacia quântica, né? O que cunhou esse termo é um pesquisador chamado John Preskill, só que lá em 2012, 2010, eles usaram esse termo quantum supremacy num artigo deles, só que hoje eles se arrependem um pouco de ter usado esse termo, porque eles acham que é um termo que exagera um pouco supremacia quântica, e também, e infelizmente, é um termo que remete à supremacia branca, white supremacy, que é um termo utilizado por grupos que acreditam que os brancos são melhores do que qualquer outra pessoa no mundo, enfim, é aquela coisa toda horrível que a gente nem deveria estar comentando aqui. Agora, vamos tentar entender um pouquinho o que é um computador clássico e o que é um computador quântico. Bem basicão, gente, eu vou falar assim, ó, em uma frase. Os computadores clássicos, eles usam o sistema binário, o sistema de bits. Então, zero ou um, e aí esses bits se agrupam, formando sistemas e chegando ao resultado que tu quer. Assim, ó, bem, bem basicão, é isso. Os computadores quânticos, eles usam Q-bits, os quantum bits, que são sobreposições de estados que vêm da mecânica quântica, da equação Turendga. A gente tem toda uma mecânica quântica. Se tu quer aprender um pouco mais de mecânica quântica, assiste o meu vídeo onde eu indico livros basicões para vocês. Eu vou deixar o link aqui. E eu tenho um outro vídeo no canal, o segundo vídeo no canal, que fala sobre emaranhamento quântico, onde eu explico realmente como esse computador quântico funciona, além do nosso podcast Panoramas. Vou ficar tudo aqui nos links, vocês assistam. Então, essa é a diferença. O clássico usa bits e o quântico usa Q-bits. Sobreposições de estados. Coisas diferentes, tá bem? Vamos deixar assim. O que é o Saicamore da Google que eu falei? É um processador de 54 qubits. No nosso computador normal, nós temos processadores, assim como no computador quântico. Só que 54 qubits, pela Google e por outras pessoas que trabalham na área, é considerado pouco. Não é o número que eles gostariam que fosse. O número que eles gostariam que fosse seria entre 100 a 200 qubits. Por isso que o problema que eles resolveram de gerar números aleatórios, ele não é tão útil para a nossa vida. A gente não precisa disso na nossa vida, para falar bem a verdade. Só que, como esse processador demonstrou precisão, demonstrou rapidez, o pessoal da Google está muito feliz com o resultado. Só que, para a gente trabalhar com computadores quânticos e problemas difíceis, nós precisamos de muito mais poder computacional. Nós precisamos de resolver problemas que simulem o universo, simulem moléculas, simulem estados físicos. Nós precisamos de computadores que simulem o universo para que a gente possa entender como esse universo funciona. Por isso, a gente precisa de computadores quânticos cada vez mais complexos para que a gente possa resolver problemas cada vez mais complexos. Agora, vamos ao babado. Gente, eu amo babado científico. Se você gostou do meu vídeo, está gostando, já deixa um like, comenta, compartilha, ativa as notificações e joga no grupo do WhatsApp o meu vídeo para mais pessoas saberem o que é a computação quântica. A IBM, ela faz processadores, faz outros produtos relacionados à computação, assim como a Google. E o computador clássico usado, o processador clássico usado pela Google, que é um dos melhores do mundo, ele é da IBM. E aí, o que aconteceu? Um tempinho antes de sair a notícia desse artigo na Nature, vazou um artigo, que é um preprint, né? Na verdade, eu não sei se vazou, eles largaram um preprint, que é, antes de enviar para a publicação, a gente coloca lá, é normal nos cientistas. Enfim, só que esse pré-artigo deu a chance de outros pesquisadores no mundo todo falarem, opa, o que a Google está alegando aqui? Eles estão alegando que eles atingiram a supremacia quântica, como assim? Aí o pessoal da IBM fez o quê? Vamos ler o paper. Quando eles leram o paper e viram que a Google estava usando a máquina deles, eles falaram, 10 mil anos na nossa máquina? Não, não, não. O pessoal da Google calibrou a nossa máquina mal. Nós publicamos um paper também, nós que eu digo IBM, né? O pessoal da IBM publicou um paper também, que está aqui na descrição, dizendo o quê? Se a Google calibrar a nossa máquina corretamente, esse mesmo problema leva 2.5 dias. Ou seja, a Google não atingiu a supremacia quântica. É o que o pessoal da IBM alega. O pessoal da Google falou, vocês estão fazendo uma hipótese, vocês ainda não provaram que a máquina de vocês leva 2.5 dias. Se vocês estão falando que ele leva, prova para a gente que leva. O pessoal da IBM ainda não provou, o negócio está hipotético, eu estava esperando, mas não saiu mais nada. Como que o pessoal da Google sabe que a máquina leva 10 mil anos? Porque eles não esperaram 10 mil anos. Vocês podem estar se perguntando isso. Porque a gente tem ferramentas dentro da ciência, como machine learning, deep learning, treinamento de dados, que eles nos dizem o que vai acontecer com os dados no futuro. Então, nós treinamos nossos dados e nós sabemos o futuro. Uma predição do futuro, né, gente? Não é exatamente o que vai acontecer, mas a gente tem uma ideia do que vai acontecer baseado no comportamento anterior. Então, eles têm um gráfico lá no plot da Nature, um gráfico no plot, desculpa, um plot no artigo da Nature, onde eles têm uma estimativa baseada no comportamento dos dados e na máquina que eles estão usando, que para resolver o mesmo problema demoraria 10 mil anos. têm até a curva de estimativa, assim, os pontos, que seriam até 10 mil anos. Então, a Google estimou, fez testes, e a IBM falou que não, que são 2,5 dias. Então, a gente precisa esperar a IBM, de repente, provar ou não. Se a IBM provar que a máquina deles leva 2,5 dias, então, realmente, a Google não teria atingido essa supremacia quântica e tudo vai por água abaixo, junto com as partículas maiores, que a velocidade da luz que também foi por água abaixo. Se você não sabe esse babado, comenta aí que eu posso falar num futuro. Vários cientistas no mundo todo, eles já afirmaram que eles sabem que existem realmente cálculos que o computador quântico vai realizar, que o computador clássico não tem como realizar. Só que eles afirmam, a gente não sabe se a Google realmente atingiu essa supremacia quântica. Então, como houve uma afirmação muito forte sobre alguma coisa que aconteceu, agora vem o período de que? Prova. Colocar em prova e alegações e contra-alegações dessa descoberta. Porque, assim, tudo que acontece na ciência que é muito forte, vamos lá, teoria da relatividade de Einstein, no começo, muita gente questionou se era verdade ou não, até ela ser provada, até ela ser estudada por muitos cientistas e ser consolidada e pacificada. A mesma coisa vai acontecer agora com essa alegação da Google. A Google fez uma alegação fortíssima, uma coisa revolucionária, e agora vai vir o período de que todo mundo vai testar aquilo ali para ver se eles realmente chegaram naquilo. Tanto que o pessoal da Google, em entrevistas, falou, eu vou deixar os links para vocês, cientistas da Google falaram, nós já esperávamos por isso. É correto, é ciência. A ciência tem que ser testada, ela tem que ser discutida, ela tem que ser falseada. Então, é isso que é importante na ciência, essa discussão até algo ser pacificado e não estar mais em discussão se é a verdade ou não é a verdade. E o pessoal da Google falou, agora, enquanto está todo mundo trabalhando com isso, tentando chegar no nosso resultado, tentando provar se a gente está certo ou está errado, é o nosso momento de melhorar os nossos processadores quânticos e chegar a patamares mais altos. O que eu acho muito bom, porque esse é o momento que todo mundo que trabalha na área vai estar focada em tentar resolver esses problemas. Todo mundo dessa área vai estar focado, trabalhando, 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 para realmente entender o que a Google fez e vão haver avanços muito bons. Eu tenho certeza, sempre que uma alegação é feita, ela é seguida de muitos avanços científicos. E eu acho que isso é realmente uma das coisas mais bonitas e mais importantes na ciência. Eu quero ler para vocês uma alegação, uma matéria que saiu do professor Jonathan Oppenheim da University College London, do Reino Unido, que ele diz o seguinte, que na definição mais estrita de supremacia quântica o objetivo não foi atingido, mas sobretudo porque os computadores quânticos nunca vão reinar supremos sobre os computadores clássicos. Eles vão trabalhar juntos, já que cada um tem seus pontos fortes, únicos. Além disso, ele completa. É um dispositivo impressionante e sem dúvida um marco impressionante. Ainda estamos há décadas de um computador quântico real capaz de resolver problemas em que estamos interessados. É um teste interessante, mostra que eles têm bastante controle sobre o dispositivo e baixas taxas de erros, mas não chega nem perto do tipo de precisão que precisamos para ter um computador quântico em escala real. Por quê? Como eu falei para vocês, os problemas que o computador quântico quer resolver são problemas em escala real. Nossa, isso vai demorar muito tempo ainda para acontecer, apesar de todos os avanços, vocês podem ter certeza que isso vai demorar muito tempo. Por que um computador quântico vai ser bom? Porque ele vai melhorar questões de segurança, finanças, vai melhorar toda a nossa medicina, porque a gente vai conseguir simular coisas muito mais complexas e medicina que a gente ainda não consegue simular, simular sistemas físicos muito mais complexos. Então, o computador quântico vai ser muito útil para esse tipo de problema, mas o nosso computador clássico vai continuar na nossa vida, está tudo de boa, se você só acessa aqui o meu YouTube, Twitter, tranquilaço. Olha, gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouco dessa questão da supremacia quântica, espero que o vídeo tenha ficado didático, eu quis fazer algo que todo mundo pudesse entender mesmo, não fosse algo muito específico, para algo mais específico, olhem o meu vídeo do emaranhamento quântico, escutem o podcast Panoramas também, que a gente cita várias aplicações reais de mecânica quântica, e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês já sabiam sobre essa questão da supremacia quântica, comentem aí tudo que vocês acharam, dá o like, e é isso, me segue no Instagram, Twitter, escuta o nosso podcast Panoramas, comenta, compartilha, até a próxima, beijo, muito obrigada pelos mais de 45 mil inscritos no canal, e até a próxima, tchau!